para mostrar o que a gente tem, então eu não acho que hoje faria sentido para a gente entrar num time misto. E indo para a parte do showmatch, a gente já convidou vários times femininos para fazer showmatch, até hoje a gente só levou não. Então, assim, não sei o que vocês deveriam fazer para convencer algum time feminino a jogar contra a gente. Gostaria muito, a gente, tipo, falando bem sinceramente, a gente não está aqui para ganhar, humilhar. Nossa, a gente não é as melhores, como disse o Estil aí. Perguntaram se eles são os melhores do Brasil. Não, a gente não é o melhor time feminino do Brasil. Por quê? Porque não tem outro time feminino. A gente só vai ser o melhor time do Brasil quando a gente jogar contra outros times femininos e a gente conseguir provar que a gente é o melhor time do Brasil. Aí eu posso falar que a gente é o melhor time do Brasil. E outra coisa também é, tipo assim, uma coisa que a gente sofreu esses dias, eu até queria, cara, eu queria muito falar sobre isso. Rolou um mundial em Catwise e, não sei se vocês sabem, rolou um mundial feminino no domingo, certo? O que aconteceu? A gente pediu, a gente mandou um e-mail para o cara da SL e falou o seguinte, a gente quer participar do Qualify que vai ter americano. A gente quer participar. E a resposta dele foi não, porque vocês não moram nos Estados Unidos. Aí eu falei, tá, mas é um mundial. Então a gente quer participar de algum Qualify. Onde é que a gente pode participar? Na Polônia, tem um Qualify que vai ser Qualify na LAN. A gente pode participar? Não porque vocês não são europeus. Eu falei assim, tá, então qual é o sentido de vocês chamarem o campeonato de mundial se a gente aqui no Brasil não pode participar. Aí ele falou, desculpa meninas, mas esse campeonato está restrito para times americanos e times europeus. Juro. E eu falei, gente, da onde? A gente está sendo bulinado até lá fora, poxa. Então, assim, isso o Estilo vai poder falar, eu vou jogar a bola para ele também, porque assim, isso não é prerrogativa também das meninas, não. Antigamente a SL, os majors, era só a Europa e a América. E muito graças ao que a Cade fez na América, na MLG e coisas do gênero, porque eles conseguiram esse invite para poder disputar o Major. Fala aí, Estilo. É, então, o invite para a gente disputar o Qualify na Polônia foi realmente por causa dos resultados nos Estados Unidos, cremeu. Tanto que o invite veio quando a gente já estava lá. Então, sobre o que a Santininha falou, que elas pediram a chance de ter o Qualify na América e depois na Europa, cara, realmente vem tendo a cabeça desse cara, velho. Sim, eu acho que assim, Santininha, é muito triste isso, mas olhando pela visão de mercado, faz sentido, saca? Primeiro, o Brasil não é um grande mercado do CS ainda, saca? Tipo, por mais que a Cade foi, imagina o cenário feminino. Então, os caras vão olhar com preconceito pra caramba. Eu acho que é muito mais provável que exista, eu não sei, você pode falar, mas que existe um invite para a SWC, por exemplo, ou para uma DreamHack. Tipo, acho que vocês podem construir uma coisa fora da Major, porque são etapas. E, cara, infelizmente, do pulo do CS.6 para o CSGO, o cenário feminino deu uma desmoronada, tá ligado? E, tipo, é uma coisa que a gente vai ter que construir junto, cara. Faz parte, saca? E começar por cima nunca é o caminho. Então, assim, eu entendo a sua indignação, eu compartilho dela, é, tipo, é muito ruim ouvir uma coisa dessa, mas aquilo, é o trabalho de formiguinha, que vai ter que, vocês vão ter que se virar pra arrumar apoio, pra ir pros Estados Unidos, a gente, pra fazer um apelatinho na lã lá e tal, ou então ir pra Europa de disputar uma DreamHack feminina, uma SWC feminina, que eu não sei nem se existe, você pode até falar pra gente, mas quanto ao jogo feminino, eu vi lá a final, eu vi lá a final, eu achei bem legal, porque os narradores, tipo, levaram um bait, sabe? Tipo, geralmente levou muito a sério, saca? Tipo, não foi brincadeirinha aquilo ali, sacou? Tipo, foi o jogo de disputar, assim, eu achei legal. Pode ir. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Antininha? Não, eu vi, sim, não, assim, eu concordo e discordo um pouquinho com o que você está falando, eu concordo com o que você disse, que, tipo assim, é uma coisa de fato gradual, só que a gente não tem o cenário aqui, a gente não tem como mostrar pro nosso patrocinador aqui, ó, a gente é as melhores do Brasil, porque a gente não tem cenário, então a gente não tem como exigir dele nada agora, entendeu? A não ser que a gente ganhe de homem. É isso que a gente está trabalhando e que a gente está, desde o início, tentando fazer, faz três anos. Mas, assim, ó, o fato do Major mesmo, deles não deixar a gente participar, a gente não queria ir para o Mundial, a gente queria ir para o Qualify, exato. É uma coisa tão pequena, cara, ia ter tanto time, não custava nada deixar a gente participar, não ia mudar nada na vida de ninguém, entendeu? Eu achei muito restrito e achei muita sacanagem isso da parte deles. Já aconteceu com o masculino, que eu já sei ainda, de anos atrás, não deixarem participar, porque eles não eram dos Estados Unidos e tal, porque não eram da Europa, já aconteceu. A indignação que eles tiveram, com certeza, foi a mesma, tanto porque até na época onde eles tentaram participar, era uma época onde o Brasil estava muito em alta, eles participavam de vários campos afora e mesmo se eles foram restritos. Então, assim, até entendo. Mas, como você disse, se tem que começar de baixo, então a gente precisa, pelo amor de Deus, criar um cenário aqui. A gente precisa de oportunidade, a gente não pode ficar parada. E, cara, a nossa chance é ganhar dos homens para poder, para aí, então, o nosso patrocinador olhar para a gente e falar, olha, estou levando vocês para fora, ficar uma semana para treinar lá, ou não, leva vocês para um final de semana para jogar, eu já garanto que a gente consegue algo bom, porque eu tenho certeza que o meu time tem um nível para isso, eu tenho certeza, só que a gente só vai saber quando a gente for. Não adianta a gente especular qualquer coisa agora, entendeu? A gente só vai saber quando algum patrocinador pegar, ergue a mão, e os meninos conseguiram agora. Cara, quanto tempo os meninos não estão tentando ir para fora, sabe? Eles são bons, eles são muito bons, eles provaram para todo mundo, entendeu? Mas, para provar, eles precisaram que alguém desse uma chance para eles, e deram uma chance para eles, e é a mesma coisa que acontece no cenário feminino. Se tem um cenário feminino, precisa se dar uma chance. uma coisa que eu queria colocar, até para deixar claro, quando eu falei da questão de time visto, e coisa do gênero, não foi para o seu time, porque vocês têm um time sólido e bem conhecido para a comunidade, entendeu? Então, realmente, não faz sentido nenhum vocês desmancharem o time de vocês para entrar num time masculino, ou coisa do gênero. Faz mais sentido o que vocês estão fazendo, disputar uma liga contra os homens, entendeu? Isso faz muito mais sentido, até porque, assim, se você não tem cenário feminino, não tem equipe feminina querendo jogar um show match com vocês, não querendo fazer treino, cara, vocês têm que jogar. Então, sobra, joga com os homens. E quanto mais vocês jogarem, treinarem e ganharem dos homens, mais notoriedade vocês vão ganhar, e, por consequência, acho que isso incentiva as meninas a entrarem, e incentiva também ao patrocinador, seja ele qual for, a fazer isso que você está falando. Pô, leva para a gente, você está vendo, a gente está dando um coro aqui e muito time. Então, lá fora, acho que a gente tem condição. Então, acho que é mais ou menos por aí. O que a gente fala, o que eu falei em relação a mistos e coisas do gênero, é mais para meninas que estão ainda estão sem time, que estão tentando se achar. Então, isso é legal para essas meninas que estão começando, que querem treinar mais e não encontram mais quatro parceiras, entendeu? No seu caso, isso não se aplica e acho que você deve continuar do jeito que você está fazendo, disputando o máximo possível com os homens, treinando com os caras e batendo o máximo possível neles. Eu queria falar uma coisa, eu entro no da Sente, eu queria que ela falasse um pouco das jogadoras do time dela, alguma coisinha, que cada uma faz, e outra pergunta é se ela também acha, porque na época a gente teve a Leite, em 2006, 2007, chegou ao serviço, a Nath, todo aquele montão de meninos que a gente teve, a gente teve a Lua, teve a Luquinha, a Sakura, teve tanta menina boa jogando na época, se tem alguma, tirando as meninas do seu time, tem alguma menina que você acha que pode ter futuro, uma menina nova que está aparecendo, e eu queria que você falasse um pouco da sua equipe. Então, tá, primeiro, falando da minha equipe, assim, em particular, bom, eu, a Fly e a Pan, a gente está juntas, acho que, desde 2012, se eu não me engano, final de 2012, faz o que, vai fazer já três anos, quase, é, três anos já, final do ano, a Pan, ela é, a parte assim, ela é uma, excelente jogadora, foi na sala por muito tempo, ela é muito inteligente, muito rápida no jogo, gosto muito da jogabilidade da Pan, ela é uma pessoa que pensa muito rápido na hora de fazer, a Fly diria que é uma das players mais completas que eu tenho no meu time, ela é uma player que faz tudo, ela pensa, ela fala, e ela abre bombe, ela, ela tem uma mira excelente, e ela, uma excelente player, a Erika entrou com a gente, não tem, acho que um ano, vai fazer um ano esse ano, que ela está com a gente, ela entrou após a saída de uma, das nossas players, a Bubu, que você estava falando dela agora, assim que a Bubu saiu, a Erika entrou, e a Erika, tá, a Erika, ela veio do Source, né, então assim, a gente tinha, não tinha preconceito contra o Source, desculpa gente, não me mata, ninguém me jogando bomba aqui, pelo amor de Deus, não era preconceito, é que, de fato, venham muito poucas meninas do Source, para jogar, então assim, a gente, a Erika era uma das melhores, todo mundo fala super bem dela, hoje eu jogo com ela, eu acho ela uma player excepcional, ela tem uma mira excepcional, ela joga com tudo quanto é arma, ela é muito, muito boa, e a Kami veio para, tipo, finalizar e completar o nosso time, faz quatro meses que ela começou, quatro meses não, faz quase oito meses que ela começou a jogar, quatro meses que ela está no meu time, ela vem para completar o que faltava, atualmente ela ocupou o espaço da Pan de AW, porque a Pan é uma excelente AK Coach, e a Kami, ela joga, tipo assim, ela é a melhor ADARB que eu já joguei até hoje, ela é uma player muito rápida, é uma player que joga, tipo, em qualquer posição, é muito bom no que ela faz, assim, como sniper, ela é a melhor do meu time, e eu, eu sou a melhor player do Brasil, brincadeira, não, eu jogo, eu sou a capitã, e, tipo, sei lá, eu meio que, eu gosto do fato de ser capitã, eu gosto de pensar muito em jogo, é uma parte muito, boa, no caso, eu acho que a melhor qualidade é pensar no jogo, eu tenho uma visão de jogo muito boa, porque eu jogo há muito tempo, eu acho que eu jogo desde 2001, então acompanhei tudo esse cenário das ADES, tudo, joguei contra as ADES, eu joguei SWC, Qualify em 2006, em Curitiba, contra elas, eu joguei no IBR, eu já joguei no Fleur, eu já joguei, gente, eu já joguei em tanto time, eu não lembro, era um CTV, não era? Era um CTV, joguei pelo TPM, gente, eu joguei por tanto clã, eu joguei tanto campeonato de lua na minha vida, que eu até esqueço, de tantos campeonatos que eu já joguei, então assim, eu venho com uma bagagem muito grande, então quando você joga há muito tempo, você acaba pegando muito mais a manha do jogo, e assim, por mais que o CSGO é novo, a forma de você pensar, de virar o jogo, você acaba acompanhando, pegando muito rápido, então assim, eu acho que por isso mesmo, que eu sou capitã do meu time, escolheram, minha visão de jogo é muito boa, eu gosto muito disso, e no mais, acho que é isso mais assim, do meu time, que eu tenho para falar, eu acho todas ótimas, excelentes players, e muito responsáveis, e para mim isso é o mais importante, eu tenho amigas no time, eu tenho, mas eu tenho colegas também, então assim, eu acho que para você ter um time, você não precisa se importar com a vida pessoal de ninguém, e nem criar um vínculo de amizade com ninguém, você tem que saber ser profissional, e saber separar as duas coisas, já tive briga com gente do meu time, como qualquer um teve, isso aqui nada que levou a gente a se separar ou deixar o time, acho que quando você cria um time, o cenário feminino tem que ter a mesma cabeça do masculino, a mesma cabeça de quando você está no emprego, você não pode simplesmente largar aquilo e falar, ai não, agora eu não quero mais trabalhar, vou ficar em casa, não, não é assim que funciona, você tem que saber e levar com a seriedade, da mesma forma que você leva qualquer coisa na sua vida, então assim, meu time muito funcionou por causa disso, principalmente a Fly e a Pan, três anos hoje, até hoje, por causa disso, porque a gente nunca levou o pessoal a nível de jogo, nunca, o que a gente tem fora, é a gente tem fora, o que a gente tem dentro do jogo, é um esquema de trabalho, é uma coisa que a gente faz para ir para frente, entendeu? Serve de exemplo para times masculinos, aí, o que falta na realidade é envolvimento de mais meninas, isso é o que falta na realidade. só tentando te ferrar um pouco, você pode dar o nome de alguma menina que você acha que tem futuro? Nossa, posso te dar vários nomes, sinceramente. Vai, manda aí. Olha, quem tem futuro? A Suzy, a Suzy joga comigo, eu acho ela muito boa player, eu acho que se ela, se ela tiver a oportunidade de fazer um time forte com ela, eu acho que ela daria muito trabalho para a gente, se não ganharia, bateria a gente fácil, mas assim, eu acho a Suzy muito boa, eu acho a Bubu muito boa, cara, ela é só do meu time, mas olha, eu gostava dela como player sim, eu acho, a Isa ainda, a Isa estava meio parada, mas eu acho que ela continua sendo uma boa player, eu gostava da Dinha, eu já joguei com a Dinha há dois anos atrás, eu acho que ela tem uma mira excelente, eu, tipo, as meninas que já jogaram comigo, até a Haki, a Bereza, as meninas que já jogaram comigo, sinceramente, acho que todas têm nível para ir para frente, é só querer, é isso que eu acho. Bom, você já citou aí, pelo menos quatro meninas, então acho que... Pelo menos. É, já dá para praticamente montar um tiro, estilo, você está aí só com a imagem, então não dá para saber muito, mas você quer perguntar alguma coisa, diretamente para esse lado, não? Não, porque na verdade, eu não sei muito desse cenário, não, não acompanha nem o Mundial, e nem o Brasileiro, então eu não tenho uma opinião, sobre o que é errado e o que é certo. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta ali, para a Santini? Não, eu tenho a audição. eu tenho a audição de uma jogadora, cara, que outro dia a gente estava, eu estava lá no campeonato amador, da Liga M, que eu acho que nem existe mais, mas eu tinha uma menina jogando, um time misto, a menina chamava Nila, alguém conhece a Nila? Jogando muito, cara, mas uma jogadora, eu acho que tem muita gente que não está, que está meio que de fora do cenário, assim, do, da Nata, assim, que pode aparecer, eu acho que tem muita, muita gente para despontar ainda, porque o cenário do CS no Brasil está só começando, eu acho que, a partir do momento que a gente tiver a competição, inclusive campeonato feminino, eu acho que muita coisa pode acontecer. E, já aproveitando o momento, eu queria parabenizar as meninas da NTZ, que, para mim, a gente nunca teve um time feminino tão forte, quer dizer, na época das ladies, inclusive, elas foram vice-campeães mundiais, na SWC, era um time muito forte, mas, eu acho que a gente nunca teve um time tão bom, tão treinado, como a NTZ, capaz de, de chegar em campeonatos masculinos, e fazer bonito como elas têm feito. Então, parabéns a elas, e, para mim, isso é resultado de muito treino, e, e, dedicação, eu acho que elas estão mandando muito, nesse aspecto, além de skill, né, cara, sinceramente, elas me impressionam demais, sério mesmo. Obrigada. Bem, é, uma coisa, é, tipo, quando eu jogava lá em 2012, cara, eu, eu lembro como se fosse hoje, tava eu e o Topo, jogando, aí, a Erika, na época, era namorada do Topo, eu acho, e, ela, ela veio jogar uma partida com a gente, era um mix, aí eu caí contra ela, cara, naquela época eu jogava bem, hoje em dia eu sou um lixo, mas naquela época eu jogava bem, e, tipo, e, cara, a Erika entrou destruindo, entrou destruindo, o servidor inteiro, a garota era, excepcional, tem que, essa mulher só pode ser cheater, cara, não tem outra hipótese, só que não, cara, ela tinha uma história gigante lá no CS Source, sacou? Então, tipo, cara, quando eu falo que vocês podem bater de frente com o filme masculino, cara, não é brincando, saca? e, assim, eu entendo, eu entendo, depois que você falou, eu entendo e apoio, vocês terem um cenário feminino, porque é uma maneira de vocês conseguirem se destacar melhor, né, e mais fácil também. Outra coisa, mais uma vez eu falo, que a Arise vai ajudar o cenário feminino, eu vou vestir essa camisa aí, de botar isso pra frente, eu espero que seja o suficiente, porque, assim, se não for também, a gente vai correr atrás mais e tal, eu só não consigo dar dinheiro. Agradeço desde já, é isso que a gente precisa, ter alguém pra vestir a camisa e ajudar a gente. É, mas oportunidade, fazer crescer. Pois é, o Aquirão aí também já vestiu a camisa de time feminino, já ajudou, eu sei que ele tem um histórico aí de, só bicho, mas não é isso, ele tem um histórico aí de, de jogar com as meninas, não sei se, eu não sei se é com você, mas eu sei que ele chegou a treinar já, não foi uma coisa dessa aqui, ele vai falar pra gente. É, eu cheguei, quando a Nath chegou a vontade da CS.6, eu digo, digo até, foi com as meninas, novamente, a Santi deve lembrar do que, óbvio, então a gente teve uma época de treinamento com a Leis, tentando trazer elas de volta e tal, já treinei outras equipes também, ajudei a Juliana, a outras meninas aí, a própria, o time da, da Indy, numa época, eu tava lá em site, tinha umas equipes, então a gente sempre perdiu duas meninas, eu sei bem lidar com esse tipo, e sei muito bem o que ela tá falando, falou sobre, sobre a própria equipe dela, que é bem focada, e até difícil de, de acreditar, porque, mulher é foda, irmão. É, eu sei, eu tenho, eu tenho namorada, você vê como é, mas se liga, é, cara, uma coisa que, eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, mas, chuta, quem é, o manager, do Hellraiser, não faz ideia, o manager, do Hellraiser, é uma mulher, cara, a mulher, bota a moral, você tem que ver o Twitter nela, a mulher bota a moral, todo mundo, a mulher é louquíssima, assim, deixa, deixa, assim, isso, acho até que, como é que eu posso dizer, coerente, as mulheres, tem notória facilidade, de ser proativas, né, o homem já não tem tanta, eu posso fazer uma observação, sobre a manager? Pode. Olha, eu não sei como que é o trabalho dela, dentro do Hellraiser, mas fora, do, do, do jogo, ela tá de parabéns, viu? eu mandei aí no chat, Vladislava, safado, safadinho, a menina é muito bonita, muito bonita mesmo, mas tem muitas jogadoras, muito bonitas aqui, no nosso cenário, com certeza, beleza, mas não tá atrás, com certeza, é uma função, que na minha opinião, é ótima para as mulheres, elas são proativas, os homens tendem, a não conseguir fazer duas coisas, ao mesmo tempo, ou faz uma, faz outra, mulheres têm essa facilidade, então, isso cai como uma luva, para ela, para ela também, acho que é uma ótima posição, de destaque, alguém tem alguma, alguma coisa, para acrescentar aí, a relação cenário feminino? Não. Savão, Akira, Sandininha, Stil? Não, não, Sandininha, não, acho que eu já falei, já foi, né? Já soltou todo o recorde, acho que a gente pode, eu não sei como é que está o tempo, do Stil da Sandininha, mas a gente pode fazer umas perguntas, tem bastante coisa para perguntar, fala aí, o Simon, desculpa. Não, tranquilo, é porque assim, a gente já está, duas horas e quinze, de live, entendeu? 8 anos e já passou. É especial, é especial, é especial. Então assim, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fica à vontade, então a gente só, a boa, já terminou o cenário, mas vamos para a pergunta pessoal, então até aproveitar que a gente vai fazer perguntas, é o seguinte, a galera que está aqui no chat, pode mandar tanto no Facebook, quanto no Twitter, a hashtag, daquilo lá, aqui no meu lado esquerdo, mas pode mandar no chat também, só que o problema do chat é que, às vezes, rola muito rápido e a gente não pega, então joga lá no Twitter ou no Facebook, com a hashtag, a gente está sempre atualizando, vendo algumas informações aí. Bom, alguém tem alguma pergunta, já que você queria fazer, já joga aí, cagão. Bem, para começar, é só fazer aqueles avisos de rede social e tal, cara, é muito importante que vocês sigam a gente, assim, o Twitter, cara, eu abri o Twitter da Rise, para a gente conseguir falar com a comunidade melhor no dia a dia, eu tenho o Twitter no meu celular, então, cara, tipo, se você quiser falar com a gente, eu sempre olho o Twitter também dos outras pessoas, então, tipo, eu sempre quero compartilhar uma coisa legal, sabe, tipo, um vídeo, eu sempre quero compartilhar alguma coisa, uma imagem, uma foto que as pessoas postam, dos outros países postam, um vídeo legal, e nunca consigo, porque, no Facebook, eu vou acabar flodando a página, e vai ficar horrível, no site, eu vou acabar flodando, no site, vai ficar horrível, o melhor canal é o Twitter, galera, e se vocês puderem seguir o Twitter, vai ser muito bom, é, muito bom mesmo, quanto a pergunta, a seguir o Twitter, eu não lembro agora, como é que, arroba rai, arroba rai, deixa eu ver aqui, raiis gaming, raiis gaming, não, é, arroba raiis oficial, É só o Twitter aqui Como exclamação que vai Uma coisa que a gente não fez Foi pegar os links Da Santininha e do Steel Pra compartilhar Já vai jogar aí, já até passa aqui pelo TS Passa ali pro pessoal Poder colocar isso aqui Enquanto passa esses detalhes Eu vou pegar algumas perguntas Aqui no Twitter Pra jogar então até pra vocês pensarem O Terra e Sombra Tá perguntando pra gente aqui Pergunta e opinião sobre o fato de respeito a esse assunto A gente já foi Eu tenho algumas perguntas Então vai lá, manda uma aí As perguntas são pro Steel O pessoal não mandou muita pergunta pra Santininha Podem mandar aí E sempre mandem com a ArrobaRiseTV Aqui no chat Aí eu consigo ver melhor Mas vamos lá Uma coisa hostil que o pessoal falou É que quando eles estavam vendo As partidas da ASL A partida Contra o Virtus Pro Da ASL Eles viram que você se comunica muito bem Dá pra perceber Que o Steel também Manda bem nas partes táticas Assim como falem Minha pergunta é Você já foi capitão de algum time? Então, cara Eu nunca fui capitão de algum time Assim, eu tenho vontade de ser até capitão de um time Só que assim Eu tenho vontade de ser capitão de um time Pegando quatro estrelas, velho Porque assim, quatro estrelas já tem seus costumes Já tem seus mão-hábitos Eu queria uma vez assim Depois que eu parasse de jogar Pegar um time assim Pegar quatro caras que estão começando agora E ser um in-game leader Só pra ver se o time jogando Como eu imagino que é Ia mandar bem, velho Mas eu nunca fui capitão, não Entendi Mas será que conversando com o Fallenzão lá Você não consegue um espaço Então, cara É assim Eu penso muito diferente do Fallen, velho Ah, tá Assim Na verdade Eu até opino pouco dentro do jogo Porque as nossas opiniões divergem muito Mas eu confio bastante Nas calls deles E deixo ele livre, assim Aí uma vez ou outra Eu falo que eu acho que é melhor Mas é bem pouco Aham É Alguém tem mais ou outra pergunta? Ou você tem outra aí, Gabi? Ah, eu tenho algumas aqui Eu tenho sério Vamos lá, vamos lá Vamos lá É Calma aí que me coquearam no teste Mas É, a galera tem dito Que o Fallen voltou a jogar Que nem jogava no ponto 6 Desde que eles foram lá pra fora Os jogadores da Kade notaram Essa melhor individual do Fallen no CSGO E no geral O Steel acha Que não só tá Taticamente Mas individualmente Eles cresceram muito Quando estiveram aí fora Estiveram lá fora No caso, né? Individualmente O que? Não entendi o final Se vocês me melhoraram individualmente Ah, se a gente melhorou individualmente? É Então Sobre o Fallen Eu já venho dizendo muito Há muito tempo isso Ele, desde que a gente formou Que ele precisa voltar A ter aquele impacto no jogo De pegar uma WP Pescar um lado No outro round Vai pro outro E ele tá voltando a fazer isso E sobre melhorar, cara Individualmente Como eu disse Taticamente Eu acho que não é o nosso problema O problema do Brasil Europeu não é a tática Mas individualmente A gente melhorou 100% Só que ainda não é o suficiente Pra ser o melhor time do mundo A gente precisa melhorar muito ainda Muito individualmente E como eu tinha dito Melhorar individualmente Não significa jogar o jogo sozinho E sim Cada um melhorar o seu jogo Sim É uma coisa Uma coisa que você até me lembrou Que a gente A gente vem conversado Eu, Akira, o Sábio, o Simon A gente vem conversado Sobre uma ideia que eu tive E que eu não sei a sua opinião Vai ser muito importante É Cara Será que O Filen Por ser capitão E ter que tomar tanto conta Das coisas Durante o jogo Ele não vai Ele não se desconcentra um pouco Por exemplo Se ele pega a Alp Isso não atrapalha um pouco A função dele de Alp Já que o Alp É que dá o ritmo da parada e tal Então, cara Como eu nunca fui capitão Eu não sei qual é o impacto Do fato de ter que estar controlando o jogo Influenciando o jogo Individualmente falando Eu não lembro se foi durante um bootcamp Na Europa ou nos Estados Unidos Ele falou assim Chiu, você quer ser capitão? Eu falei Mano, nem fudendo Eu não quero ser capitão Porque eu sei que os caras Não vão fazer do jeito que eu quero Entendeu? E eu não sei se isso Impacta no jogo dele Ou o fato dele ser capitão Ah, entendi É, porque eu imagino que deve dar uma Assim A mesma coisa não pode ser, né? Ele não pode ser livre Ele deve ter que parar um pouco Então, aí depende Essa tininha pode falar Pode falar, eu acho Mas fala aí, Chiu Depende assim Até do jeito que ele passa as táticas Às vezes ele pensa muito no time E pouco nele Porque a gente foi pegar o Rap Por exemplo O Rap passa um jeito de tática Que ele mata muito no jogo Ele dá show Todo mundo gosta de assistir ele Então, às vezes O estilo do Fallen Que ele montou o nosso time Tira um pouco o brilho dele Não significa que ele piorou Ou que ele é pior do que antes É isso que o pessoal não entende Os torcedores têm muito isso O torcedor 90% do tempo É só torcedor Vocês não entendem de Counter-Strike Não é porque o Fallen Não mata mais 30 por mapa Igual ele fazia antes Que ele tá jogando mal É isso que as pessoas não entendem Entendeu? Cada um tem sua função É, assim Olhando o time Da cage de fora Eu consigo ver Que a função de matador Do time Fica pro Feral e pro Boltz É verdade isso? É, basicamente é assim mesmo Cara, entendeu? Basicamente é o Feral e o Boltz Fazendo 30 frags por jogo Por quê? Porque vai ter o Fallen Flachando pra eles Vai ter o Fallen Smokando pra eles Vai ter eu Chamando atenção no mapa Pra eles entrarem Com a vantagem No outro Bomb E assim por diante Um time ajuda o outro Cada um tem sua função A minha função No caso Minha e do Fallen É jogar pra eles Você acha que a posição de capitã Assim, tira um pouco o foco do kill ali Da mira Você acha que só atrapalha um pouco? Com certeza Muito Na verdade não do kill da mira Assim, você Cara Eu não acho justificável O capitão matar menos Isso daí Mas assim Como o Steel falou Cada um tem uma função Minha função não é Entrar, abrir bomb E tipo Sair matando todo mundo E sair correndo no mapa Fazer essas coisas assim Que tem meninas Do meu time Que tem a função A Fly tem essa função A Erika tem essa função Que é a função de abrir bomb A função de chamar Chamar a gente Dar as covas E tal Minha função, velho Taticamente falando É ter a visão do jogo Então eu não posso morrer de primeira Isso é inaceitável Com o capitão Assim, pra mim É porque eu faço Eu morrer de primeira Eu não tenho essa função De sair abrindo a B1 B2 Ou seja lá Como for Eu tenho a minha função É pegar e chamar o jogo Olha, estão fazendo isso Vamos virar pra tal lugar Eu tenho que estar viva Eu tenho que saber O que está acontecendo Então assim Isso não que tire o foco De eu matar Mas não é minha prioridade não Beleza Alguém mais tem alguma pergunta ali? Sabão, Akira Nada Nada Beleza Então se tem mais aí Vamos embora É uma coisa legal Que perguntaram A Santininha É o seguinte É Você Você acompanha O cenário feminino Melhor do que qualquer um aqui E eles querem saber Um pouco da história Desses times Que jogaram o Mundial Você tem Você consegue falar Um pouco sobre isso? Ah, sim, claro Nossa O time que ganhou o Mundial Por exemplo Bad Monk Tipo assim O time que vem O da Irene E das asas As meninas jogam Desde a época do Fanatic E do 1.6 Assim Elas começaram Elas já Tem um patrocinador grande Desde lá Participam de todos os mundiais Elas jogam super bem As meninas do United Que não chegaram aí Pra final Sinceramente Assim Elas eram Minhas favoritas No 1.6 Eu achava elas Sensacionalmente boas Eu amo a Potter A Miss Hyver Sempre teve o nome dela Lá em cima Porque elas Foram campeãs da SWC Por 6 vezes Consecutivas Na 1.6 Então assim Elas sempre tiveram Um trabalho muito grande Em cima do CS Jogam há muito tempo Já tem mais de 30 anos Também Tem um arco 28, 29, 30 Então assim A maioria das meninas Que você vê hoje Atuando no CS Go Indo para a final São meninas Que jogam há muito tempo Assim O Binite Tá um pouco Pior do que era Mudou algumas players E tal Mas eu acho Que elas continuam Super boas também E as as que ganhou No 1.6 Elas não eram favoritas Elas não Ganhavam tudo Elas iam pra final E tal Mas não ganhavam tudo Hoje estão ganhando tudo Bad Monk Eu acho que elas Elas tem um passado Um histórico muito grande Mas também tem times novos Tipo Karma Karma foi É de agora Assim Pra chegar Chegou assim Agora As meninas do Epsilon Também São as meninas Que eu conheci elas Na época Que elas eram do Bad Girls Elas ficaram Um quarto lá do nosso Na SWC Tenho contato com elas Muitas meninas Que eu vejo Que saíram no 1.6 Que eram De times tops Hoje em dia São também De times tops No CS Go Uma pergunta Que rolou aqui Foi pro Steel Deixa eu só Pegar ela aqui Mais certinho É o seguinte Quem tá perguntando É o Adriano Francisco Steel Você teria vontade Ou possibilidade De você ser um manager Tanto da NTZ Eu vou até acrescentar Em vez da NTZ Qualquer outro tipo feminino Não que você tenha Que largar a Kate Só a parte manager Você vê essa possibilidade? Cara Vou ser bem sincero Que é muito difícil Não é algo Que me interessa muito E que me motiva A fazer essa função Não Beleza Mas com certeza Não é o clima dele Agora Pode ser que seja isso Às vezes no momento Não é Como objetivo Mas quem sabe Mais tarde Mas no momento Zero chance É Foi o que você falou Tipo Você tem vontade De exercer Essa parte Mais coach E tal Só que agora Cara O seu foco agora É A questão não Não foi nem agora Por isso que Eu só li a pergunta Em si E deu uma aumentada Nela Ele tá Mais voltado Pro feminino Baseado nisso Que ele já tinha falado Se ele via Essa possibilidade Como sendo o mais possível Mas tranquilo Já respondeu Tem mais alguma pergunta Daí A pergunta Do Adriano Francisco Ele também falou Ali Se O Santininha Eu acho Eu achei a pergunta Um pouco Se foi demais Mas vamos lá O que você acha Que é uma boa premiação Pro showmatch feminino Assim Antes de você falar Eu gostaria de falar Um pouquinho Também sobre isso Que é muito difícil Conseguir premiação Pro showmatch Feminino ou masculino Cara Se eu falar Que vai ter um showmatch Da Kate Contra Dexit Ou da Kate Contra RK Ou da Dexit Contra RK Cara Eu não vou conseguir Muito dinheiro Sabe As empresas Não tem o costume De praticar De 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 Investir esse dinheiro Em showmatch Mas A A Pergunta é essa Santininha Você Você tem alguma ideia De premiação Pro showmatch feminino Ou só Ou só Basta No início Ter mesmo Alguma coisa Pra vocês começarem A aparecer Olha Eu vou ser bem Sincera Cara Não sei Premiação Pra showmatch Eu também nunca vi Isso daí Mas tudo bem Poxa A gente já ofereceu Tudo Pra as meninas jogar Contra a gente A gente já ofereceu Pagar a ECEA Já ofereceu Da esqui Não é brincadeira Não é verdade A gente ofereceu Pra ver se elas Jogavam contra a gente E mesmo assim Não funcionou Então não sei se Uma premiação Pra showmatch Acho que Talvez Se vocês Incluíssem Dois times Três Quatro times No showmatch Entendeu Fazer assim Sei lá Alguma coisa Um bootcamp É tipo Um bootcamp Assim Uma coisa assim Acho que Envolveria mais As meninas A participarem Acho que não precisa Nem ter premiação Mas talvez Incluíssem Um ou dois Três Dois times A mais Do que apenas O próprio time Que tá participando E o outro Acho que Seria mais válido Não sei Sinceramente Eu não sei O negócio é só ter Esses times Como você falou Hoje Praticamente Não tem Esses times Pois é Mas Mas A Suzy Fez uma pergunta Que ela repetiu De uma pessoa Que falou Antes Se você conhece A Shunzinha E se você Conhece O que você acha Se ela é Se ela é Promissora E tal Você tem alguma opinião Conheço a Shunzinha Mas sinceramente Eu nunca joguei Contra ela Na minha vida Ah não Mentira Mentira Eu joguei contra ela Sim A gente jogou um mix Né menino Não lembrei na hora Mas a gente já jogou Sabe Se ela tem algum Velho Não tenho como Não sou eu Que vai ditar Quem tem algum futuro Não cesse Né Então Não teria como Falar nada Sobre ela Não Estilzinho Essa é pra Agora Voltar pra Pra você Um pouquinho Tranquilo Manda Pergunta Pergunta pro Estil Se ele já se sentiu Inseguro Dentro De um jogo Com alguma Opinião Ou tática Que o Fala Passa Chega com uma Explicação Que faz sentido Só que eu nunca Concordo Por isso que é Aquele negócio Que eu faço Meu moto De pensado Fala É muito Diferente Por isso que eu Não vou ser o capitão Do nosso time Por mais que ele Queira Entendeu Mas o que eu discordo Assim Me sinto inseguro É nessas táticas Que tem que terminar Com pouco round Com poucos segundos De round Ah entendi É Faz parte É Assim Só por Acho que até pra gente Encerrar Que já Já tá bastante Acelerando Na hora Só estender Essa pergunta No estilo E uma coisa Que me ocorreu Em cima da sua Resposta Estil É Por mais que você Tenha essa discordância De às vezes A coisa Se acelerar Um pouco mais Eu e algumas Pessoas aqui No Raysket A gente chegou a Debater isso E a gente também Viu isso Alguma vez Já se testou isso Ou não Alguma vez Se eu já me queixei Sobre isso Não, não, não Queixou não Se isso já foi testado Ou seja Muitas vezes Existe aquela tática De entrar já no finalzinho E isso você disse Nem sempre concordar E sua visão Às vezes é outra Alguma vez Você já passou Essa visão E ela já foi testada Então É que assim Tem algumas táticas Que elas são premeditadas Pra terminar no final do round Com uma tática Que tem dois tempos Três tempos Fakes Essas táticas São premeditadas Pra terminar com pouco Segundo de round Outras não são premeditadas Acontece de terminar No final do round Porque o outro time Mandou bem Dominou alguma parte Do mapa O round ficou difícil E etc Normalmente De deixar as suas considerações Primeiramente Tipo Ou falaram muito pouco E cara Vocês andaram muito bem Muito obrigado Por se sentirem à vontade Muito obrigado Pela participação Eu gostei muito Das opiniões De cada um Eu só tenho muito As diferenças Disputar Estou meio doentinho Times Dar um pouco Está show de bola Estão dando Agradecer a todo mundo Agradecer a toda a galera Que está sempre aqui O Savão O Gago O Akira Mas principalmente Os nossos convidados O Steel E a Santininha E respondendo O que você falou Tenho certeza Que o que a gente Puder fazer aqui na RISE Para ajudar a comunidade De vocês Sempre está aberto Você falou Que nem sempre O espaço está aberto Para poder comunicar Aqui sempre está Se você Mesmo que a gente Não te chame Se você quiser Falar alguma coisa Em específico Fala com a gente Você vai estar aqui No RISEcast Tenho certeza disso Tanto para o Steel Quanto para a Santininha Como qualquer outro player Que tem aqui com a gente Entendeu O público também O que puder falar A gente sempre Acho que tem Sete pessoas Lendo a mensagem Que vocês mandam Para a RISE Cara Tipo Não vai ser por falta De leitura Se a gente não Responder Pode xingar Porque a gente leu E não respondeu Porque a gente sempre lê Fato Então Outra coisa Temos 130 pessoas Aqui No nosso Na nosso streaming Cara Eu gostaria Que você tivesse Na cabeça Toda segunda-feira Às 10 da noite Vai ter RISEcast Sempre Tipo Cara Pode entrar aqui Se você não viu o anúncio Pode entrar aqui Vai ter RISEcast Com certeza É nesse fato aí Choveu Fez sol Com tweet ruim Com tweet boa Com Enfim Qualquer coisa 10 da noite Toda segunda A gente está aqui E óbvio Siga aí Dá o follow Aqui embaixo Que você já é notificado Pelo e-mail Os contatos da gente Está tudo aqui embaixo Do Akira Do Steel Do Savão Da Santininha Já jogou no chat Aí também Só não jogou Não deu tempo De eu olhar Então os contatos Se não jogou A gente vai colocar Aqui no chat Então vocês Dão um follow Lá na página Deles Acompanha aí É muito legal Isso aí Que eles estão colocando Beleza galera Então agradecer A todo mundo Mais uma vez E é por isso Por hoje é só Até semana que vem Um abraço Tchau Um abraço Até mais